oi meninas e meninos do youtube tudo bem bom domingo para todos vocês estou aqui mais uma vez para mais uma de o que fazer com o abacate ó está molinho eu vou partir ele lembra que eu falei que o caroço e casca da frente fazer farinha mais uma vez eu não vou jogar a casca fora está o abacate e um caroço vou tirar que a semente dele a semente dele tem uma capinha né gente ó a semente do abacate então estou aqui com minha panelinha que é a melhor que tem panela velha que faz comida boa então vou tirar toda a polpa do abacate vou tirar toda a polpa e colocar aqui na panela lembram tirar aquela parte verde de dentro também bem molinho que delícia abacate a casa vou dar uma lavadinha e colocar para secar igual a outra que eu fiz eu vou fazendo os abacates de acordo com o amadurecimento deles até agora só amadureceu os dois esse aqui é o segundo o outro eu fiz uma vitamina e esse aqui será que eu vou fazer será que eu vou fazer com esse e o que é que dá para fazer com abacate eu já disse lá no outro vídeo né sorvete picolé mousse tudo dá para fazer com abacate mas hoje é que eu vou fazer bom eu vou mudar de colher agora vou usar uma colher de sal colher de palco o que é que eu vou fazer vou colocar agora uma garrafinha um abacate né vou colocar aqui uma garrafinha 200 ml de leite de coco como é um abacate só não preciso colocar toda nova gente eu vou usar só um abacate vou colocar aqui metade vou colocar 100 ml leite de coco vou colocar uma caixinha de leite condensado leite condensado leite condensado não precisa ser a melhor marca não oi mamãe oi mamãe oi mamãe oi mamãe quer um pouquinho de leite condensado mãe oi mamãe oi mamãe keira você tá fazendo o que na geladeira uma caixinha de leite condensado oi queijo Você quer queijo? Você quer queijo? Um caixinho de leite condensado, maravilhosa. Queijo! Queijo, mamãe! Deixa eu atender aí, minha garça. Queijo! Pronto, leite condensado e leite de coco aqui no abacate. Eu vou colocar também 4 colheres de sopa de leite em pó. Leite em pó é da sua preferência aí, tá bom? Uma, duas, três, quatro. Pronto! Aí eu vou misturar aqui. Vou misturar bem. Pra absorver bem esse abacate aqui, tá bom? Misturar bem. Bom, depois que eu amassei bem. Ó, tá bem amassadinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu vou acrescentar aqui. 6 colheres de sopa de amido de milho. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, né? Quanto acerta que esse pacote. Se ele é grande. Agora eu vou misturar. Vou dar uma pausazinha aqui rapidinho. Pronto. Eu vou misturar esse amido de milho. Bem misturadinho. Precisa colocar açúcar? Não. Porque o leite condensado já é muito doce e é só um abacate. Então, o leite condensado ele dá conta, tá bom? Mistura bem pra não ficar uma bolinha do amido de milho. E vou levar ao fogo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O que é isso aqui com esses ingredientes? Quem falou manjar, acertou. Então, manjar de abacate. Vamos lá agora levar pro fogo e esperar. Então, levou fogo agora. É só esperar engrossar. Olha a cor disso aqui. Olha que verde maravilhoso. Se ficar com um pedacinho, não tem problema, viu? O bom é esse mesmo. Não coloquei açúcar, que não precisa. É só esperar engrossar agora. Olha, já começou a engrossar, tá vendo? Se ver que vai ficar grosso demais, gente, muito grosso, que não dê pra mexer, pode colocar um pouquinho de leite. Que vai depender do tamanho do seu abacate. O meu abacate aqui era grande. Mas, se ficar grosso demais, pode colocar um pouquinho de leite, tá bom? Tem que ficar grosso mesmo, senão não fica a consistência certa. Isso aqui, ó. Mas não pode ficar muito grosso, fica pedaçudo demais, grosso demais. Senão, não dá certo, tá bom? Não dá certo, dá. Mas, eu quero que fique ele mais cremoso no paladar. Essa textura aqui tá ótima. Não pode passar disso. No meu ponto de vista, não pode passar dessa textura aqui, não. Ó, tá bom aqui. Então, é só esperar ferver e desligar. Pronto, já tá fervendo. E também, ó, já tá, ó, soltando do fundo. Pra mim, é o ponto certo. Desliguei. Pronto. E tá um brilho, gente, olha. Se você quiser colocar, aumentar o brilho, não precisa não, porque o abacate tem gordura. Mas pode colocar um pouquinho de manteiga, só um pouquinho, uma colherinha assim, que ele aumenta o brilho. Mas o próprio abacate já tem gordura, né? Então, não precisa botar nada, não. Aí, gente, eu tenho essa forma aqui, vermelhinha, né? Uma forma de plástico, feito de tapudinho. Só que eu uso pra o que eu quiser, né? Quem manda é a gente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um papel toalha com um pouquinho só de óleo. E vou passar nela aqui, só pra untar. Deixar levemente untada. Passar nela toda aqui. Viu aí? Não tá encharcada. Tá levemente untada, tá vendo? Não tem vestígio nenhum. Evidente, assim, de óleo. Eu não boto azeite, porque o azeite altera o sabor. Eu boto óleo de soja mesmo, porque o sabor é neutro, tá? Agora eu vou pegar ali, meu manjar maravilhoso de abacate, eu vou colocar aqui. Vou esperar esfriar, vou deixar ficar duas horas na geladeira. Olha, vou colocar lá agora na forma. Hum, meu Deus. Feito isso, só ajeitar aqui. Que eu vou virar, né? Quando ele estiver descongelado, eu vou virar. Descongelado não, que não é congelado. Resfriado. Depois que... Não consigo nem falar. Coisas gostosas. Elas tiram a nossa voz, né, gente? Hum... Eu meio que amo comer. Então... Eu fico sem palavras. Eu amo comer. Eu acho que a maioria gosta de comer, né? Não tem problema ser gordinho, não. O importante é ser feliz. E ter boa saúde também. Não adianta você ser gordinho com a saúde ruim. Pronto. Hum... Hum... Delícia. Agora, eu vou tampar quente mesmo. Porque não tem problema com essa forma minha. Tem uns furinhos. Então, não vai juntar vapor. Eu vou tampar e vou esperar duas horas. Esperar esse tempo um pouquinho. Colocar duas horas na geladeira. Tá bom? Aí, gente. Eu quero colocar uma geleia por cima. Do meu manjar de abacate. Aí, eu tinha aqui meia pitaia no congelador. Esperando uma oportunidade pra fazer uma geleiazinha. Aí, eu vou fazer. Eu coloquei aqui 50 gramas de açúcar, meia pitaia. E vou colocar aqui umas três colheres de água. E vou deixar ferver essa pitaia. Quem gosta de pitaia? Olha que cor linda, né, gente? Esperar que minha geleia vai ficar bonita. Será que vai ficar bonito lá? Em cima do meu manjar de abacate. Eu falei manga porque dá pra fazer. A última... A última manjar que eu fiz foi de manga. Então, bora usar a criatividade. Olha. Vamos lá, né? Esperar agora essa geleia ficar pronta. E quando eu tiver pra desenformar. Enformar e colocar a geleia por cima, eu mostro pra vocês, ok? Já começou a ferver. E a minha data, ela tá ali me chamando. Enquanto ela reduz um pouco. Enquanto eu dar o ponto aqui da geleia. Vou lá atender a minha data. Quem tá acostumado a fazer geleia, sabe que essa espuminha tem que ser tirada, viu, gente? Ó, passou formando essa espuma. Tem que ir tirando, tá? Geleia não pode ter essa espuminha, não. Tá certo? Quase no ponto, quase. Mais minutinhos aí. Mais um minuto, já pode ir ligar. Qual é o ponto da geleia? Você coloca ele num cantinho. Coloquei num pratinho. Aí vê se tá em ponto de mel. Esse é o ponto da geleia. Ou assim mesmo, tá vendo? Você vê que ela tá grossinha. Então, você coloca assim no lugar, ó. Espera esfriar um pouquinho. Aí passa o dedo. Vendo? Ó, tá gostinho. Tem ponto de mel, tá vendo? Já pode engrossar mais um pouquinho. Ó, a geleia. Você passa o dedo e ele não volta. Tá quase no ponto. Ainda fica mais um pouco. E a espuma. Essa espuma tem que tirar, tá? Tá no ponto. Agora eu vou desligar. Tirar o resto da espuma. E desligar, tá bom? Agora eu vou esperar ela esfriar. É o tempo que dá também ali na geladeira ou manjar. Deixa essa espuma tudo. A geleia não pode deixar essa espuma, não. Tá bom? Ó. Olha a cor disso, gente. Quando ele esfriar aqui, ele vai incorporar mais. Tem uns pedacinhos de pitaya. Agora é só esperar e colocar, desenformar e colocar por cima. Vamos ver a finalização daqui a pouco. Então, vamos ver o resultado final desse manjar de abacate. Olha a consistência, ó. Delícia. Aí, agora a gente pega aquela geleia. Aquela geleia de pitaya. E, ó. Está aqui, ó, gente. Você pode desenformar ou não. Ou pode deixar na mesma forma que tá. Mas, de qualquer forma, está aqui, ó. Uma geleinha de pitaya. E aí? Só tem uma forma de saber se está bom, né? Será que isso aqui está bom? A emendaça está chamando, como sempre. Mas eu vou provar a pitaya. São o som dos grilos. Hum. Hum. Sério, gente. Não perde, não. É delícia demais. Meu Deus, é bom demais. Você pode desenformar e colocar o molho por cima. Você pode fazer assim, ó. Ai, não para de comer, não. Gente, é bom demais. Aproveita. Aproveita, faz aí na sua casa. Sério, gente. Eu não consigo nem falar. É bom demais. Eu resolvi não desenformar e colocar nessa vasilha. É para fazer uma cor diferente, porque eu... A de manga, eu desenformei. Mas, para vocês verem que podem fazer diferente. Gente, aí eu resolvi fazer assim. Olha essa geleia de pitaya. Ai, meu Deus do céu. Tá bom demais, gente. Hum. Olha isso aqui. Que delícia. Esse manjar de abacate. Com geleia de pitaya. Sério. Não ficou bom, não. Ficou um espetáculo. Hum. Deixa eu parar de comer, viu? Hum. Hum. Essa geleia de pitaya tá bom demais. Ai, meu Deus do céu. Hum. Esse crocantinho dessa semente. Tá bom demais. Gente, faz. Sério, gente. Não se priva de experimentar isso aqui, não. Gente. Manjar de abacate. Hum. Com uma geleia de pitaya em cima. Pode ser qualquer outra geleia. Mas se tiver pitaya, faz. Essa semente fica uma crocância. Sério, gente. Não perde. Bora, gente. Ser feliz. Bora. Olha o verde do abacate. Olha que delícia. Hum. É bom demais. Eu resolvi não desenformar. Porque eu pensei. Não. A última vez de mango eu desenformei. Então, não vou desenformar, não. Vou colocar aqui numa tacinha. Que delícia. Gente, faz. Faz, tá? Não perde, não. Olha essa geleia. Olha a geleia dessa pitaya, gente. Olha pra isso. Hum. Ficou bom demais essa geleia. E super combinou com o manjar de abacate. Super. Super, super, super. Faz, não perde. Bora ser feliz? Bora. Ô, delícia. Hum. Bom demais. Você não tem ideia do que é isso aqui. Só provando mesmo. E o grilo cantando. Vamos lá, gente. Entende?